Música Vamos para o próximo combate a quinta luta deste domingo de Taitip 1ª edição Convidamos o atleta do corner azul para comparecer ao ringue Vanderson Menezes Se você quiser, se eu sei não sei, eu faço com você A gente não se importa mais com isso não, sonho Já estamos fodidos, já E o seu adversário do corner vermelho, Jefferson Ramos. Muito bem senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial dos atletas. Lembrando que esta é uma categoria de até 65 quilos, onde eu quero vos apresentar o lutador do corner azul. O atleta de 27 anos de idade, 1,70 de altura, e sua estreia no Muay Thai, representando a academia, João Alves Tini. E a cidade de Belo Horizonte, Jefferson Menezumi. E o seu adversário do corner vermelho, o atleta de 22 anos de idade, 1,64 de altura, com duas lutas, uma vitória e uma derrota. Representando a academia, Jack Tini e a cidade de Contagem, Jefferson Ramos. E o árbitro deste combate será o professor Paulo. E o árbitro deste combate será o professor Paulo. E o árbitro deste combate será o professor Paulo. E o árbitro deste combate será o professor Paulo. O que é isso? 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 O que é isso?